Adeus Sarita Para a fronteira, levando minha boiada Para vender danapreira, com o dinheiro desta venda Eu vou comprar, mais uma linda fazenda Pra contigo me casar, no dia do casamento Vai ter festa a noite inteira A sampona vai tocar, esta rancheira Meus vaqueiros reunidos, tocarão para nós dois E a nossa felicidade virá depois Adeus Sarita Vou partir para a fronteira Levando minha boiada No dia do casamento Vai ter festa a noite inteira A sampona vai tocar, esta rancheira Meus vaqueiros reunidos, tocarão para nós dois E a nossa felicidade virá depois Música Tchau, tchau, tchau